Olá, motociclista! Eu sou o Maicon Pimenta e dessa vez eu irei te mostrar passo a passo de como instalar protetor de carenagem na Titan 160, mas que é o mesmo processo na FAN e Start 160. Por isso, se você se interessou pelo assunto, por favor, aperte o like e vem comigo! Para a instalação, você irá precisar das seguintes ferramentas. Duas chaves de estria número 14 para os parafusos e porcas padrão da moto, mais duas de número 13 para os parafusos e porcas que vêm no kit. E é composto por dois protetores, um lado esquerdo e um lado direito, dois parafusos grandes, dois médios e dois pequenos, todos eles com porca. Um suporte maior e um suporte menor, mais um par de slide. E antes de irmos para a instalação, eu queria te fazer um convite. Se você gosta de conteúdo voltado para o Mundo Duas Rodas, se inscreva! Eu sempre estou postando vídeos novos, com dicas de manutenção e novidades do mercado duas rodas. Feito o convite, a primeira coisa a se fazer é, com as duas chaves de estria número 14, soltar esses dois parafusos da moto. Em seguida, eu aconselho a colocar o protetor do lado esquerdo primeiro e colocar apenas o primeiro parafuso maior com a porca, pois assim firma o protetor para a instalação do lado direito e segue o padrão dos parafusos da moto. Feito isso, do lado direito, você coloca o protetor mais o parafuso de baixo. Afrouxe o parafuso de cima e encaixa o protetor. Instalados os dois protetores, vamos ao suporte maior, que deverá ficar por trás dos protetores e ser preso com os dois parafusos pequenos. E por último, o suporte menor com os dois parafusos médios. Feito todo o processo de instalação, você finaliza o aperto de todos os parafusos com as duas chaves de estria número 13. Aqui, pessoal, está o vídeo de como a Titan ficou com o protetor e já vou aproveitar para deixar o vídeo de como instalar farol de milha pós-chave. Confere lá, eu tenho certeza que você vai gostar!